Oi gente, novamente aparecendo aqui pra vocês, não ia gravar hoje, agora né, no caso, mas acabou de chegar uma caixinha da Natura pra mim E eu vou passar só um pouquinho de base aqui, como sempre, pra poder dar aquele miguezão Deixa eu pegar um batonzinho também, né, pra dar uma corzinha nessa boca Mas apesar que minha boca já tá saindo com um tom mais... de uma classe Como é que cês tão, gente? Como é que tá o início da semana pra vocês? Estamos na terça, né? Eu não tava aguentando de calor, aí deu uma chovida, choveu, aí deu uma refrescada, né? A gente foi lá no teatro, tá ali com o meu neguinho, adorei demais, demais, demais mesmo Deixa assim, deixa pro lado E isso, já estraiu assim todo Nada a ver, né, gente? Nada a ver Eu sou muito louca Louquinha, louquinha Louquinha, 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 louquinha Olha, gente, meu cabelo O preço é aplique do castanho claro, mas veio parecendo que é louro Pronto Deixa assim mesmo Gente, o Guacachinho da Natura pra mim E é com lançamento que eu tava muito curiosa Mas eu não sei se eu vou gostar Vamos ver, né, junto com vocês É... eu compro, gente, no espaço da minha consultora Que é a Cláudia, né? Que eu deixei pra vocês E se você tiver vendo esse vídeo em outro mês É sempre já que o mês Então a gente tá em setembro Então é já que, com Y no final, setembro Se for outubro, já que é outubro Já que é janeiro Já que é fevereiro, entendeu? Já que é o mês que você estiver assistindo esse vídeo Eu acho que dessa vez melhorou o fone com o negócio Deixa eu abrir aqui Pegar um tesourinho Essas caixas da Natura é boas Eu utilizo tudo Ah, gente É... no final eu vou falar pra vocês É... Sobre o desapego das roupas, tá? Minha mãe separou muitas roupas E colocou dessa vez Aquela vez que vocês também compraram Se vocês gostaram, né? Dessa vez minha mãe colocou Uma caixa só com roupa G Uma caixa só com roupa GG Outra caixa com uma roupa M Outra caixa com roupa P E vão ser em média tipo 50 reais Assim, cada caixa Porque vai muita roupa E podem usar o frete graça da Shopee, tá? Então se alguém tiver interesse Pode me chamar lá no... No... Estragando Direct Já fala seu tamanho Fala já Crie uma caixa com tamanho P De roupa É roupa sóstita, tá? Tem vestido, tem shorts Tem... As roupas até que eram minhas também Que eu usava e tudo Tudo bueno Gente, olha isso daqui Veio dois lançamentos maravilhosos Um é o Água Frutas Tropicais Ó Em primeira mão Também tava sabendo E... Esse... Nectar para o corpo Anti-estresse cutâneo Reequilibra a pele Natura 200ml É... Fórmula B As sementes dos maracujás Que dão origem É um óleo bruto Com... Proteja, hidrata, refresca, acalma a pele Lembra que eu falei pra vocês Que minha dermatologista falou pra mim Comprar coisa que é... Que... Acalma a pele Após 7 dias A ação do óleo bruto do maracujá Rico em ácido graxos essenciais Combate os indicadores de estresse cutâneo Como desconforto causado pelo secamento Após 14 dias Suaviza a pele Melhorando visivelmente sua aparência e textura E após 30 dias Pele equilibrada Com aumento de nível de hidratação natural E sem sinais de estresse cutâneo A caixinha por dentro preto, ó Deve ter algum motivo, né? Olha isso aqui, gente Que delícia Nectar para o corpo Olha Que coisa mais linda Minha vida isso aqui Ó Somos veganos Ótimos Pela plástica Viva e de pé Coloque uma pequena quantidade nas mãos E aplique em todo o corpo Excerto o rosto Ai, eu queria passar no rosto também Tá escrito aqui atrás também Os benefícios nos dias Tá vendo? Nossa, que delícia Vou mostrar na minha mãe Não precisa determinar Que delícia Vamos ver a textura A textura é bem boa Nossa, eu adorei Tô achando que isso aqui é lançamento também Nectar Olha O víscito da na pele Natura é muito boa, né, gente? Não vou mentir Natura O boticário é sempre muito bom A Avon Sempre tem coisa mais baratinha, né? Então as coisas eram um pouco menos Mas hoje em dia tá ótimo também Aquele novo Renew, gente Tá melhorando demais Minha pele Ai, que creme cheiroso, gente Que coisa gostosa Ó Já vimos que ele fica sequinho Né, ó Ele dá um aspecto diferente na pele Sim, ele dá um Tá vendo? Assim, assim que passa Ó Esse mais sequinho Esse aqui fica mais hidratado O cheiro é delicioso Nossa, muito gostoso mesmo É o mesmo cheiro daquilo de maracujá, tá? E agora O 170ml de águas e frutas tropicais Natura águas Femininas, alegres e refrescantes Deliciam o corpo com ingredientes de uma natureza super generosa E propõem uma gestual abundante para você se perfumar Transborda-se Frutal leve, tá? Tá com um pontinho só aqui Então provavelmente ele é mais pro verão mesmo Já dias quentes Conforto do jasmin Se une às notas vibrantes das frutas tropicais Envolvidas pelo frescor da pitanga Ingrediente da biodiversidade brasileira Natura águas e frutas tropicais Para você se sentir Essa correnteza de fragrâncias De fragrâncias e energias boas Gente, vocês lembram que até antes Quando eu li essa coisa Era toda assim Atropelada Eu ainda falo rápido Ainda Minha dicção é meio ruim Mas era pior Aí depois que comecei a tomar remédio francês A ansiedade ajudou muito Tá, gente? Então às vezes a gente não consegue engordar Agora eu não consegui Tem algum problema E achando que é uma coisa grave Mas às vezes é só porque É... É... É a ansiedade A gente trouxe aquele corte Igual da Ariana grande? Pra mim tem gente I don't wanna be nobody like Yeah Child girl and I'm your friend Yeah, cause a boy Ó, que bonito por dentro Diminuiram I don't wanna be nobody Yeah, look at you Aí, tá vendo? Vem sem a... Diminuiram, gente Era 170 mesmo? Ó Vem sem o buifador Mas vende, tá? Na verdade eu tenho alguns buifadores aqui Vou tentar usar algum Ó Nossa Nossa Nossa, é muito delicioso Ele é doce Nossa, já senti esse cheiro Nossa Ele é doce cremoso É como se fosse frutas com mel Sabe? Nossa Ele é muito delicioso Meu Deus Eu achei que ia ser totalmente diferente O cheiro Vou fechar aqui pra poder Não vazar Nossa É muito delicioso É muito gostoso Parece que tem maracujá Tá vendo? Hum Coco Maracujá Abacaxi Jasmim Nossa É muito delicioso Muito gostoso Ainda mais que hoje choveu Que deu uma refrescadinha O cheiro ficou muito gostoso Gente Muito gostoso mesmo Igual eu falei, gente Comprem lá na Natura Com o meu cupom Já que o mês Que aí vocês conseguem comprar Com peso bacana, tá? Tem muitos lançamentos Eu tô pra fazer o... O... A resenha do Luna Coragem Porque até agora Eu acho que só mostrei ele mesmo Mas eu vou fazer a resenha Eu já usei ele bastante vezes Pra sair Tô sendo muito elogiada É um perfume muito delicioso E assim Compensa demais, tá gente? Eu gostei muito Das minhas comprinhas Novas Meus novos Né? Espero muito que vocês tenham gostado também Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo